Elcio, o Goiás vai vencer o Atlético ou não? Com certeza, é freguês, todo mundo da capital é freguês nosso, Vila Nova, Atlético. Miriam, torce para o Atlético. Claro, lógico que, ó. Mas e essa diferença, como que se resolve em casa? Ó, aí numa boa, né? A gente tem essa diversidade, né? E cada um, liberdade de expressão, ele é do Goiás, eu sou do Atlético, pronto, acabou. Ginésio, você tentou convencer a sua esposa a torcer para o Goiás ou não? Não, não. Nós vivemos aquele filme, Dormindo com o Inimigo. A atriz torce para o Goiás, o Goiás vai ser campeão, Goiânia ou não? Campeão, ainda vai ser campeão da Série B, ainda. Aí, torce para o Atlético ou não? Demais. Vocês estão tudo uniformizados, por quê? Não, você ainda pergunta, você ainda pergunta, a gente vem, não, mas aí a gente vem parecida, né? Porque é loira, atleticana. Quem é o melhor jogador do Atlético? O Márcio. E o mais bonito? O Márcio. O Márcio? O mais bonito é o Márcio? O Márcio. Então, manda um beijo para ele. Beijo, Márcio. Beijo, Márcio. Alberto, torce para o Goiás desde quando? Desde quando eu nasci. O Goiás vai ser campeão, Goiânia ou não? Precisa ser, né? Para levantar um pouco da moral dele, precisa. Gostou desse novo horário, 4 da tarde, domingo? O melhor horário. E a cerveja está gelada? Está geladinha. Então, dá um bico aí. Quem é o melhor jogador do Goiás? Filipe Amorim. Amorim? Isso. Não é o mais bonito, não, o melhor. Melhor, o melhor. O melhor? O melhor. E o mais bonito? Não tem. Sabrina, você torce para o Atlético? Torço, sim. E esse cartaz aí? É do Lua Santana que aparece. Quem que é? Lua Santana joga no Atlético? Não. Mostra a faixa aí. Filma aí, Lolo. Eu quero mandar um beijo para o Lua Santana, mesmo ele não está vendo isso, que eu amo muito ele. Aqui o fã clube de Goiânia te ama demais, Lua. Torce para o Vila? Que Vila, rapaz? Você está doido de verdade. Mas você é campeão ou não? Ué, quem sabe, né? Talvez sim, sim, né? Você quer seu namorado? Talvez sim, sim, né? O Goiás vai ser campeão ou não? Hoje vai ser 2x1, vai ser seu filho, mas vamos ganhar. É quem é o melhor jogador do Goiás? Feio para morrer no momento. Leidiane, torce para o Goiás? Torço para o Goiás. Seu filho? Atlético. Seu nome? Fala seu nome. Fala. Vitor Hugo. Você torce para quem, Vitor Hugo? Vitor Hugo. Torce para quem? Atlético. O time influenciou? O time influenciou, mas a tia... Mas está valendo? Está valendo. Quem vai ser campeão? O Atlético do Vitor Hugo ou o Goiás da mãe? O Goiás da mãe. Vitor Hugo, quem vai ser campeão? O Atlético. Um abraço para o pessoal do Extracampo.